Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Bem-vindo ao Mais Rose, eu é a PUC todos os dias, a pessoa está toda intensa sem saber Mas eu trouxe um vídeo super pedido por vocês, que nesse mês de dezembro teremos muitos vídeos que vocês pedem Então dêem bastante like nos vídeos, compartilhe nas redes sociais, se inscreve no canal se chegou pela primeira vez Não é inscrito, se inscreve, é que tem muitas dicas maravilhosas E também chama as amigas, os amigos, chama todo mundo, até os inimigos, pra conferir o canal Porque vale super a pena e eu já vou contar pra vocês quais são os meus top coaxes Então vá comigo conferir Então gente, eu fiz uma seleção de alguns produtos pra coaxe que eu uso, porque vocês sabem que eu uso bastante coaxe Principalmente quando nesse período agora é de verão, né? Dezembro é verão, é calor, janeiro, fevereiro E aqui em Salvador praticamente é verão o ano inteiro, gente Então eu uso coaxe, eu lavo meu cabelo uma vez na semana com shampoo sem sulfato e duas vezes na semana com coaxe Se vocês quiserem, quais são os meus shampoos sem sulfato favoritos Vocês comentem aqui embaixo que eu vou trazer Qualquer sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou trazer tudo pra vocês E aqui tá todos os coaxes que eu adoro Eu não fiz uma seleção de todos que eu uso, eu tentei trazer assim os que eu uso, que eu mais gosto, que eu uso sempre É óbvio que tem outros coaxes e também tem produtos que eu ainda não testei Então vai ser um vídeo que logo em breve vai ter updates e tal Mas eu acho muito legal trazer agora pra vocês E o primeiro produto é o Muti da Salon Line Ele é super bom, ele é daqueles produtos super acessíveis Tanto que tem pessoas que comparam ele ao Yamasterol Ele é bem amarelinho, ele é senhor de mineral, petrolato, parafino e silicone Ele contém vitamina A, vitamina E e depantenol Ele é perfeito pra coaxe, lavagem suave Ele é amarelinho como vocês estão vendo aí Tem uma consistência que eu considero grossinha pra média Pra meninas que são assim mais velhas como eu e tal Pode lembrar que existe o banho velho Neutrox Que minha mãe usava muito e ainda usa Eu uso na praia Eu acho o cheiro dele um pouco parecido com o Neutrox Eu gosto de usar ele sempre que eu vou na praia, gente Ele é muito bom assim Pra você, como ele é multifuncional Ele, isso aí eu comprei shampoo, condicionador, coaxe Você misturinha, faz misturinha nas máscaras e tudo mais Então eu pego esse produto aqui Coloco na mão e passo nas pontas do meu cabelo Quando eu vou à praia Quando eu volto da praia eu faço coaxe com ele E ele é maravilhoso, tem proteção ao vento Por isso que eu acho ele perfeito pra praia E vocês acham em várias lojas de cosméticos Super barato, tipo coisa de 4 reais, 5 reais Então é super acessível esse coaxe O segundo produto que eu tenho aqui pra indicar pra vocês É esse coaxe da Refly, gente É porque a luz tá refletindo Ele é maravilhoso Eu não sei mais ou menos a média de preço dele Eu vou olhar, mas ele é bem baratinho Eu acho que é uma coisa de menos de 10 reais Eu conheci na Beauty Fair, eu ganhei da marca E aí eu testei no meu cabelo e cara Me surpreendeu esse produto Inclusive a marca como um todo O produto é bem cheiroso Eu não conhecia Ele diz que tem fórmula balanceada Ele nutre e hidrata Ação antifreeze, uso diário e tudo mais Ele diz que liberta seus cachos E ele tem essa consistência assim Mais grossinha também Mas é branquinho, creme É um creme branquinho e tal Que você passa no cabelo e faz uma limpeza Eu sinto que meu cabelo fica hidratado também com ele Então tipo, é maravilhoso O terceiro produto que eu vou trazer pra vocês Gente, eu não tô fazendo por ordem do que eu mais gosto Ou do que eu menos gosto E sendo esses produtos normais Eu vim trazer um produto que eu acho que é o mais caro Que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje Se não, um dos dois mais caros Que é esse Light Pool da Elcev Ele é Light Pool tudo em um Que ele dá pra você lavar, condicionar E modelar o seu cabelo Bom, ele é um creme de limpeza inteligente Eu já fiz vídeo sobre ele aqui Vou deixar linkado no card Vou deixar linkado no box de informações Se você tá me assistindo pelo blog Ele também tá linkado aí É muito legal esse produto Eu gostei bastante Ele hidrata realmente o cabelo Ele me surpreendeu Porque eu tava achando que ele não fosse me surpreender Tanto assim, sabe? Como ele me surpreendeu Inclusive eu pensei em ter colocado ele em outro vídeo de coaxe mais caros Assim, mas eu preferi trazer logo tudo agora Porque eu tô usando ele também E ele é maravilhoso Vale a pena Só que ele custa uma média de R$39,90 Eu já vi meninas que falam que na cidade dela Custa R$50 e poucos reais Mas como ele é todos os produtos em um só Eu acho que é por isso que ele é um pouco mais caro Mas você pode usar ele apenas como coaxe Que ele funciona e tal E é muito bom Ah, gente Pra quem me pergunta Esse daqui vocês encontram Pelo menos eu já vi aqui em Salvador Nas lojas americanas Deve ter em sites também Mas eu não sei de outras lojas A não ser as lojas americanas que vendem Quarto produto pra coaxe Também é um produto um pouco mais carinho assim Mas que eu gosto muito É o shampoo coaxe Getrin Da Canoa Esse daqui da Canoa, gente Ele é maravilhoso O meu, esse aqui tá fechado Mas eu tenho um aberto Que eu não sei onde está Esse daqui é o reformulado Eu usei o da fórmula antiga Meu cabelo fica maravilhoso Inclusive o shampoo também Que não faz espuma É tão maravilhoso Quanto o produto pra coaxe Ele é um agente de limpeza Ele vende na Escandose Cosmetics Eu vou deixar o cupom de desconto Aqui embaixo pra vocês Eu não sei a média de preço Mas eu sei que eles variam Entre quinta e poucos reais Quarenta e poucos reais Mas é um produto que é muito bom Sabe aquele produto Que você passa no cabelo Tendo certeza que é maravilhoso É esse daqui Eu gosto muito dele Eu sempre uso em ocasiões especiais Porque é sempre bom ter produtos Para ocasiões especiais E é o caso desse produto aqui Então vale super a pena O investimento Ele contém óleo de coco Manteiga de karité E eu acho que é por isso Que ele deixa o cabelo Tão nutrido e tão hidratado Como o meu cabelo fica E com o super balanço O quinto produto pra coaxe Gente, não poderia deixar de ser E sim, esse daqui É um dos meus favoritinhos O pré-shampoo 2 em 1 Da Salon Line Gente, ele é muito power De bom Ele é bem grosso Bem grosso mesmo Eu acho um produto Bem consistente ele Tem um cheiro que é muito agradável Fora que ele é 2 em 1 Tanto você pode usar ele Como um pré-shampoo Como você pode usar ele Apenas como coaxe E o cabelo fica maravilhoso Então eu acho que vale super a pena Ele diz que ele tem desembarço total Ele prepara e protege o cabelo É um tratamento nutritivo e hidratante Também tem vídeo dele aqui no canal Vou deixar linkado pra vocês conferirem É um produto que me surpreendeu bastante E que tem uma qualidade incrível E custa uma média de 10, 12 reais Vocês sabem que os produtos da Salon Line São muito acessíveis Vendem em lojas de cosméticos Vendem em alguns supermercados Eu também já vendei E assim, né? É como ele fala É um tratamento pra arrasar É um tratamento maravilhoso Inclusive você pode fazer misturinhas com ele Pra pré-puxo O sexto e último produto, gente Esse realmente foi Surpreendeu meu coração É o Coaxe Eu escolho o Cachos da Nazca Pense num produto Maravilhoso Ele é um produto também 2 em 1 Higienizador Mais condicionador Eu acho que eu mostrei vários produtos aqui Que era mais de uma coisa Não sei o que eu acho O meu tá acabando Tá aqui, ó Eu já quero mais Ele custa uma média de 12 reais Pra as meninas que moram aqui em Salvador Vem de Nabel Salvador Eu já vi vender Eu só vim na Nabel Salvador, gente Não sei se aqui na lojinha de bairro tem Mas deve ter outros lugares aqui de Salvador Que vendem Inclusive meninas daqui de Salvador E de outros estados Se vocês sabem onde vende o produto Vocês comentam aqui embaixo Porque aí outras meninas podem ver, sabe? Saber onde é que vende Ele é super hidratante Esse produto me surpreendeu Muito, muito, muito e muito Eu indico ele de olhos fechados pra vocês Tipo, eu posso chegar a dizer Que ele tá sendo o meu tópico, eu acho assim O meu favoritão do momento Porque ele é muito bom Tanto que ele tá acabando Eu usei ele quando eu viajei com minha avó Eu levei ele pra praia Ele é maravilhoso Então é isso É isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenham deixado o like de vocês Se vocês gostam de tipo de vídeo assim Comenta aqui embaixo Qual o próximo top e favoritos Que vocês querem ver aqui no canal Se inscreve no canal Se não for inscrito Um beijo enorme no coração de vocês Fiquem com Deus E até amanhã, tá certo?